Quando se fala em smartphones dobráveis, sempre vem à cabeça os modelos da Samsung. Eles são referência nesse segmento, tanto o Z Fold quanto o Galaxy Z Flip. Isso trouxe para a Samsung uma posição bastante confortável no mercado, já que ela acaba sendo o líder nesse segmento. Infelizmente, isso acabou trazendo um reflexo negativo também. A Samsung ultimamente não tem trazido tantas mudanças na sua família de dobráveis. E o maior reflexo disso está nesse aparelho aqui, o Galaxy Z Flip 6. Quando você olha o seu antecessor direto, o Galaxy Z Flip 5 é difícil até você perceber grandes diferenças, porque os dois aparelhos são bastante similares. Só que o Z Flip 6 até que trouxe bastante novidades interessantes. Samsung corrigiu muitos defeitos da geração passada. Por exemplo, trouxe melhores câmeras, aumentou a capacidade da bateria, além da proteção contra a água, também acrescentou a proteção contra a poeira, o aparelho trouxe aqui algumas novidades que são bem legais. Mas sempre a questão do visual chama muito a atenção aos olhos, e à primeira vista o Galaxy Z Flip 6 realmente não parece ter mudado tanto em relação ao seu antecessor. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês que apesar da questão visual do Galaxy Z Flip 6 não chamar tanta atenção, temos sim um bom aparelho que trouxe algumas novidades que eu achei bem interessante nessa geração. E com certeza, o Galaxy Z Flip 6 acaba sendo uma ótima dica para quem quer ter o seu primeiro dobrável, ou para quem já está há dois anos com algum dobrável, seja da família Flip ou Fold, e quer fazer uma troca. Então para vocês avaliarem tudo isso e analisar se é hora de comprar um dobrável, ou se é hora de trocar o seu dobrável, assiste esse vídeo até o final. Só que antes vou pedir para vocês clicar aqui no botão do gostei, para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo, e para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então olha, dá essa força simplesmente clicando aqui no botão do gostei, e você que é dano inscrito, se inscreva, ative o sininho para ser notificado de todos os nossos novos vídeos, e o Galaxy Big Geek, você também. E o ponto que menos chama atenção no Z Flip, acaba sendo o seu visual. Não que o aparelho seja feio, muito pelo contrário, ele está até mais bonito do que a geração passada. Só que temos aquela questão da leve mudança visual, temos aqui praticamente os mesmos aparelhos. A única coisa que a Samsung mudou aqui na parte frontal, foi esse aro aqui em volta das câmeras, que até deixou o aparelho mais bonito, diga-se de passagem. Mas é uma mudança muito pequena em relação à geração passada. A tampa traseira continua sendo feita em vidro, e do vidro brilhante, agora passamos para o vidro fosco. E aqui nas laterais, temos agora as bordas feitas em alumínio, com um visual mais reto, mais plano, e agora também com acabamento fosco, ao invés do cromado na geração passada. Então quando você olha aqui o aparelho, ele não está muito diferente do seu antecessor do Galaxy Flip 5. E isso acabou incomodando algumas pessoas, até porque um concorrente direto lançado recentemente, que foi o Razor 50 Ultra, trouxe algumas novidades bem interessantes em relação à geração passada. O aparelho está ainda mais bonito do que o seu antecessor, e aqui no Z Flip 6, apesar dele trazer algumas mudanças, elas realmente acabam sendo muito pequenas. Inclusive, uma das características que se manteve foi a sua tela externa, a Flex Window. Ela continua com as mesmas 3,4 polegadas da geração passada, com a mesma taxa de atualização de 60 Hz, e aparentemente nem o brilho mudou. Temos aqui 1.600 nits no Z Flip 6, eu não tenho informação do Z Flip 5, mas comparando aqui a tela dos dois, aparentemente temos o mesmo brilho. Inclusive com o mesmo formato, na verdade o formato até me agrada, eu gosto dessa aparência aqui de pasta invertida, que dá até uma identidade visual diferente, acaba diferenciando esse aparelho em relação a outros dobráveis. Como falei para vocês, agora temos aqui o armo alumínio com um aspecto mais reto, mais plano, e agora com acabamento fosco. Aqui nessa lateral nós podemos ver os botões de volume, e também o botão liga-se-liga, que também é o sensor de tais. Aqui temos a dobradiça, que praticamente é a mesma da geração passada. Aqui nós temos um total de 4 microfones, 2 na parte superior e 2 na parte inferior, mais porta USB tipo C e um dos alto-falantes. O aparelho traz o alto estéreo, e o segundo alto-falante fica aqui, logo acima da câmera interna. Tanto a tela quanto a tampa traseira, continua com a proteção Gorilla Glass Victus 2, que já estava presente na geração passada. Ele agora está um pouquinho mais fino, tem 14,9mm fechado, contra 15,1mm do Galaxy Flip 5, é uma diferença bem pequena, praticamente imperceptível, e aberto, ele continua com exatamente a mesma espessura de 6,9mm. É um aparelho bastante fino quando está aberto, e nesse ponto ele acaba chamando bastante atenção. Olha, foram poucas mudanças, mas eu gostei aqui desse visual mais plano, mais reto, que faz com que o aparelho fique com um visual mais bonito, mais moderno na minha opinião. Mas realmente tenho que admitir que foram pouquíssimas mudanças em relação à geração passada. Como eu falei para vocês, a tela externa tem 3,4 polegadas, e é uma tela Super AMOLED, com brilho de 1.600 nits, taxa de atualização de 60 Hz, e resolução de 720 x 748 pixels, com uma densidade de 306 ppi. É uma boa tela, apesar dela ficar bem abaixo em qualidade técnica, quando comparado com o Razo 50 Ultra. E é a mesma tela externa que a gente tinha já no seu antecessor, o Z Flip 5. O Z Flip 5 até teve um grande avanço, o Z Flip 4 tinha uma tela externa bem menor, e o mesmo vale aqui para a tela interna, que continua aqui com o Display Foldable Dynamic AMOLED 2X, mas agora com a tecnologia LTPO, com taxa de atualização variável de até 120 Hz. O brilho aumentou nessa geração, trazendo até 2.600 nits, que é inclusive o mesmo brilho máximo que o Galaxy S24 Ultra consegue alcançar. Para efeito de comparação, seu antecessor trazia uma tela com brilho de até 1.750 nits, então a visibilidade vai melhorar aqui, e ainda existe a opção aqui de você habilitar o brilho extra, habilitei aqui no Z Flip 6 e também no Z Flip 5 para a gente poder dar uma olhada. Então está aqui o brilho máximo nos dois aparelhos e realmente a gente consegue notar que o Z Flip 6 traz um brilho ainda mais alto do que o Z Flip 5, que já era muito bom, diga-se de passagem, mas realmente a tela está mais brilhante. Porém no resto continua tudo igual, uma tela de 6,7 polegadas, com resolução de 2.640x1080 pixels, 120 Hz de taxa de atualização, compatibilidade com o HDR10 Plus e uma proporção de 22x9. É uma tela bastante esticada, a gente consegue perceber isso aqui na pegada, mas ela acaba ficando um pouquinho mais estreita, o que melhora, facilita na hora de você segurar o aparelho com uma mão só. E também não notei mudanças no vinco, ele traz aqui outra fin glass, quando a gente compara com o Z Flip 5, eu confesso para vocês que para mim está a mesma coisa, então acho que não houveram mudanças significativas nesse quesito. Para mim a moldura aqui da tela continua com o mesmo tamanho, porém ela mudou o tipo de acabamento, agora traz um visual mais fosco contra um acabamento mais brilhante da geração passada. E a câmera interna continua com a mesma exilução, fica em um furo na tela, então aqui não tivemos mudanças. Uma novidade aqui do Z Flip 6 é que agora, além de trazer o Android 14, ele vai receber sete atualizações. Então o aparelho, assim como acontece com a família S24, vai receber atualizações para até o Android 21, então o suporte aqui para o Galaxy Z Flip 6 realmente acaba sendo incrível. Ele traz aqui a One UI 6.1 e os recursos que a gente já está acostumado, já está habituado a ver em outros smartphones da Samsung. Então temos aqui o painel Edge, que é essa barra lateral que dá acesso a atalhos para aplicativos, você pode abri-los inclusive em tela dividida, da tela dividida você consegue alternar para janela flutuante também, você pode pegar um app em tela cheia e deslizar da borda para o centro para ativar o modo de exibição pop-up, que é a janela flutuante, e também pode deslizar com os dois dedos de baixo para cima para poder ativar o modo de tela dividida. Você também pode aqui ativar a janela flutuante ou o modo de tela dividida diretamente aqui pela multitarefa, está aqui, por exemplo, colocando o Chrome em exibição pop-up, você pode fazer por aqui também, e eu posso alternar aqui de exibição pop-up para a tela dividida, inverter a ordem aqui, temos muitas opções. Eu posso também criar atalhos, colocar no painel Edge ou na tela inicial, para você já abrir os dois aplicativos simultaneamente. A interface aqui está muito rápida e bastante fluida. Eu também tenho aqui o atalho para você abrir o aplicativo de câmera, dando dois toques no botão liga-se-liga, e alternar entre câmera frontal e câmera traseira também. E temos os recursos do Galaxy AI, que são vários. Temos aqui a possibilidade, por exemplo, de transcrever voz para texto, seja numa gravação, seja numa ligação telefônica, você pode pegar esse texto e criar um resumo, pode fazer uma formatação para você já poder aproveitar esse texto com tópicos, com título, então você consegue aqui aproveitar todos esses recursos. Também é possível apagar objetos, alinhar fotos que ficaram tortas, dá para você pegar vídeos e transformá-los em câmera lenta. Então temos todos os recursos do Galaxy AI que apareceram na família C24, aqui no Galaxy Flip 5. E até alguns efeitos diferentes, como por exemplo, o efeito com movimento, onde você pega uma foto fixa e transforma em um vídeo com movimento. Isso aqui é um recurso que eu acho bem legal, eu acho realmente muito interessante, porque o resultado costuma ser muito bom. Vou até salvar cópia aqui dessa foto, que virou um vídeo, e ele consegue distinguir bem o plano da frente com o plano de fundo, e dessa forma criar uma animação 3D aqui com o efeito em movimento. Eu também posso pegar aqui e criar um efeito de plano de fundo, pegar uma foto que não tem desfoque e desfocar, e também remasterizar para poder deixá-la com uma qualidade melhor. Também é possível aqui, clicando no ícone da inteligência artificial, fazer aqui retrato em estúdio, você pode criar um efeito de gibi, desenho 3D, aquarela, esboço. Então temos aqui também essas novidades, além do que já apareceu na família Galaxy S24. E tudo isso rodando de forma bastante rápida aqui no aparelho. Realmente o desempenho dele está muito bom. Antes de falar da performance, eu também queria falar aqui dos recursos do painel flex, né? A tela dobrável aqui, ela permite você usar alguns recursos especiais. Então, por exemplo, quando eu estou aqui no app de galeria e abro uma foto, e dobro o smartphone, a parte superior aparece a imagem, e a inferior funciona com o touchpad, para eu poder controlar aqui, alternar entre as fotos. Quando eu abro aqui, o aplicativo de câmera e também dobra o aparelho, ele vai jogar a imagem para cima, e o painel de controle na parte inferior. Ele também traz o modo webcam, quando você começa uma gravação, ele vai mostrar aqui o controle do zoom, para fazer um zoom suave, inclusive, como se fosse uma filmadora mesmo, um efeito bem legal. Então você pode usar o aparelho como se fosse uma webcam. Então agora temos aqui essas novidades no aparelho, e claro que também é possível utilizar a tela externa, habilitar aqui a tela externa, para as pessoas que forem fotografadas ou filmadas, poderem se visualizar. Você também pode usar o aparelho para fazer selfies, né? Tanto para fotos quanto para vídeos. Então vou abrir aqui o aplicativo de câmera, por exemplo, ele está no modo foto. Deixa eu mostrar aqui nessa tela para ficar mais fácil. Você pode alternar para o modo vídeo, e também para o modo retrato. Então aqui por essa barrinha eu posso mudar a resolução, posso também habilitar aqui a opção de quadramento automático, então ele vai fazer um zoom automaticamente aqui nesse modo, e também é possível ajustar a proporção. Tem 9x16, 16x9, 1x1, e também tela cheia. Eu posso habilitar a opção dele já começar a tirar foto, ou filmar simplesmente clicando na tela, você pode desabilitar essa opção também. E reparem que eu tenho o ícone aqui de 1x, eu posso mudar para a lente ultra-wide, e também para a câmera principal, simplesmente clicando aqui uma vez. Então você consegue operar o smartphone para fazer selfies, tanto em fotos quanto em vídeos, tanto na vertical quanto na horizontal, você pode operá-lo dos dois modos, e você consegue dessa forma, aproveitar as câmeras principais para fazer selfies, e com uma qualidade superior ao que teria com a câmera interna aqui do aparelho. Ah, e outro recurso legal que eu quero mostrar para vocês, está aqui no intérprete. Agora quando você aciona o intérprete, você pode dobrar o smartphone, e ele vai exibir as mensagens aqui na tela externa, na Flex Window. Então eu vou, por exemplo, aqui gravar um áudio, então vamos lá, vou falar alguma mensagem aqui, para ele poder fazer a tradução para o inglês. Está aqui, ele vai exibir também na tela frontal, então dessa forma fica até mais natural, para poder fazer a conversação, já que o que eu falar, além de fazer a tradução em voz, vai aparecer também a mensagem na outra língua aqui, para outra pessoa com quem você estiver conversando. Então a tela externa aqui ganhou mais uma função. E agora falando de performance, esse aparelho simplesmente vem com o chipset mais poderoso do momento, o Snapdragon 8 Gen 3. Um octa-core com núcleo de altíssima performance da série Cortex-X4, mais 5 a 720 de performance, e 2 a 520 de eficiência energética, rodando até 3.39 GHz. A GPU Adreno 750, e o aparelho nessa geração ganhou mais memória RAM, agora são 12 GB, no padrão LPDDR5X, e opções com 256 e 512 GB de armazenamento, no padrão UFS 4.0. Novidade também dessa geração, é que o Galaxy Flip 6 ganhou uma câmara de vapor, para poder ajudar no resfriamento do aparelho. Isso é novidade nessa geração, as gerações anteriores não contavam com esse recurso. Então o Z Flip 6, além de estar mais poderoso, trazer mais memória RAM, ainda tem um melhor sistema de resfriamento, o que com certeza vai melhorar a performance, e olha, jogar nesse aparelho aqui, é uma experiência incrível. Abrir os aplicativos, a interface, tudo é extremamente rápido, dificilmente você vai experimentar engasgos aqui nesse aparelho, só que o melhor, é que ele também consegue mandar muito bem jogos. As gerações anteriores, já mandavam muito bem, só que esse aqui consegue ir além, não só por trazer um chipset ainda mais poderoso, mas também por contar com esse novo sistema, de resfriamento, usando uma câmara de vapor. Outra coisa que melhorou, foi a bateria agora com 4.000 mAh. Felizmente, isso trouxe uma melhora na autonomia nessa geração, e com o brilho da tela em 120 lux, o Galaxy Flip 6 gastou 4% de bateria na tela principal, a tela interna, e 3% na tela externa. A tela externa gastou até um pouco menos de bateria. Assisti uma hora de vídeo no YouTube, gastou 6% de bateria, tanto na tela interna, quanto na tela externa. Olha que curioso, né? Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD, gastou 4% na tela dobrável, e apenas 1% na tela externa, gostei bastante disso. E navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora, gastou 5% na tela dobrável, e 4% na tela externa. Então, dependendo aqui do aplicativo que você utilizar, na tela externa ele vai gastar menos energia, vai gastar menos bateria, até por ser uma tela com taxa de atualização 60 Hz, com uma resolução menor. Então, ele consegue gastar menos energia na tela externa, o que acaba sendo bastante positivo. Porém, infelizmente, a sua tela externa acaba sendo um pouquinho limitada em relação ao suporte de aplicativos. Reparem no que eu consigo abrir aqui de aplicativo na tela externa nesse momento. Ele também permite abrir o WhatsApp, o Telegram ativamente, mas o suporte é muito pequeno. Eu acredito que a Samsung poderia permitir com que praticamente todos os apps fossem abertos na tela externa, assim como acontece com o Reso 50 Ultra. Motorola permite que quase todos os aplicativos sejam abertos na tela frontal, no caso do E-Flip 6, tudo é bastante limitado. Realmente, o suporte acaba sendo pequeno. Dá para você contornar isso. Existe um aplicativo de terceiro que você pode instalar, através do Good Lock, que vai habilitar a opção de você usar qualquer aplicativo na tela externa, mas acredito que isso deveria vir nativamente aqui nesse aparelho. Quanto à conectividade, temos aqui suporte Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, só porta USB tipo C no padrão 3.2, muito bom isso aqui também. Ele vem com NFC e traz áudio estéreo, o sensor de tais fica na lateral do aparelho. Ah, e outra coisa importante, o Galaxy Flip 6 continua suportando carregadores de até 25 watts, carregamento sem fio de 15 watts e na caixa do aparelho vem um carregador de 25 watts. Ele também consegue carregar outro dispositivo sem fio numa potência de 4,5 watts. Outra mudança bem-vinda nessa geração foi sua câmera principal, que agora tem 50 megapixels. Pulou de 12 megapixels na geração passada para 50 megapixels com abertura de 1.8 nessa geração. Lente ultra-wide e a câmera interna continua as mesmas, 12 megapixels com abertura de 2.2 para ultra-wide e 10 megapixels com abertura de 2.2 para a câmera interna. Porém, todas elas conseguem agora gravar em até 4K 60 quadros com HDR10 Plus habilitado. Então, temos aqui os mesmos recursos da família S24, que é bem interessante. Realmente, o aparelho passou por um belo upgrade, principalmente na sua câmera principal, onde a gente consegue até fazer um zoom de duas, três vezes, praticamente sem perda de qualidade. O Z Flip 5 já conseguia trazer ótimos resultados para fotos e vídeos em todas as situações de luz, mas ele ficava abaixo da família S24, abaixo da família S23, até da família S22. Aqui no Z Flip 5 ele consegue encostar mais na família S24. Ainda não chegou no mesmo patamar, mas já conseguiu melhorar bastante, trazendo inclusive os mesmos recursos, como o modo noturno para todas as lentes, modo profissional para fotos e vídeos, vem aqui com gravação dupla, vídeo e retrato, single take. Realmente as câmeras melhoraram bastante e eu estou deixando exemplos aqui de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. O sensor de trás fica aqui na lateral, fazendo um teste para vocês e ele está extremamente rápido. O Samsung melhorou muito aqui. Olha isso. Praticamente instantâneo, na hora de fazer o desbloqueio, realmente está muito bom e muito preciso. Ele também traz aqui o desbloqueio facial. Deixa eu fazer mais uma vez. Está aqui, ele tenta desbloquear via impressão digital e na sequência ele tenta aqui pelo reconhecimento facial. E também está muito rápido. E claro que você pode também desbloquear o aparelho com ele fechado, já que tem informações importantes que você consegue acessar diretamente da tela externa. Então o sensor de trás também vai funcionar aqui na Flex Window. E aqui mostrando o áudio, ele é estéreo, a qualidade é muito boa, viu? Traz suporte ao Adobe Atmos. Olha só a surpresa que a Samsung melhorou para fazer vídeo. A impressão que eu tenho é que ele melhorou consideravelmente em relação aos efeitos 5. O som está mais forte, mais recorpado, graves melhores. Também escutei bastante o áudio aqui desse aparelho. E aqui mostrando a tela interna, a tela dobrável de 6,7 polegadas com suporte ao HDR10+, resolução de 2640x1080 pixels, proporção de 22x9 e taxa de atualização variável de 120 Hz. Ela também conta com brilho máximo de 2600 nits. E apesar das limitações da tela externa, ela pode ser utilizada para ver vídeos no YouTube. Aqui mostrando o vídeo rodando também na tela externa. A tela dobrável do Galaxy Flip 6 está até 5 vezes mais resistente a pressões. Então é mais difícil dela sofrer danos, mesmo que você pressione com mais força. Ela traz agora uma maior resistência. E o aparelho também ganhou a proteção contra a poeira. Ele já trazia a proteção contra a água e agora vem com a proteção contra a poeira, proteção IP48. Além de ficar submerso até 1,5m de água por 30 minutos sem sofrer danos, ele agora está mais resistente a poeira. O que é muito importante é um smartphone com tela dobrável. Realmente a Samsung fez um progresso bem legal nesse ponto. E olha, apesar do smartphone não ter mudado muito em aparência, ele trouxe sim algumas novidades interessantes. Tivemos aqui a proteção contra a poeira, temos a tela mais resistente a pressão também. Agora o aparelho ganhou uma bateria maior de 4.000 mAh. Finalmente temos uma bateria decente aqui no Galaxy Flip 6. Ele também ganhou a câmera de vapor conseguindo manter uma performance melhor por mais tempo, além de contar com chipset Snapdragon 8 Gen 3. Passou a ter 12 GB de memória RAM e ainda ganhou a câmera principal de 50 MP e os recursos de câmera da família Galaxy S24. Então sim, o Z Flip 6 trouxe boas novidades. O problema talvez seja a questão da tela externa que poderia ter ganho um tamanho maior, ela poderia ter crescido nessa geração. Acredito que se isso tivesse acontecido já seria o suficiente para todo mundo gostar bem mais do visual do Galaxy Flip 6. Ele não mudou tanto em relação à geração passada, concordo com isso, mas se a Samsung tivesse mexido na tela externa, eu acredito que a sensação de mudança teria sido bem maior. Pelo fato da tela ter permanecido a mesma, ficou aquela impressão de que temos aqui o mesmo aparelho, mas não é necessariamente o que acontece. Em relação a preço, o Galaxy Flip 6 foi lançado a partir de R$7.999, mas já é possível encontrá-lo com preço mais em conta das duas versões, tanto com 256GB quanto 512GB, já estão com preço mais em conta, então é um smartphone que vai ficando mais barato com o passar do tempo e eu vou deixar o link das duas versões aqui na descrição do vídeo. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e Torce Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!